Porque a conversa com o ministro, com o pastor é outra, lembra de Moisés? Deus falou assim, você vai lá e fala com a rocha, tá bom? Tô falando pra você fazer o quê? Falar com a rocha. Sim, senhor. Ficou nervoso. Pegou o cajado e pau na rocha. O povo deixou ele perder o equilíbrio. Perdeu o domínio próprio. Pegou o cajado e tacou na rocha. Saiu água? Saiu. O povo bebeu? Bebeu. Se alegrou? Se alegraram? Opa. Quem olhava dizia, olha, Deus tá com o pastor. Deus tá com o pastor. Deus tá com o pastor. Acabou a folia, acabou a festa, acabou a euforia. Deus falou, vem cá Moisés, vamos conversar nós dois no gabinete. Vem nós dois no gabinete. Deus olhou pra Moisés e falou, o que eu mandei você fazer? Falar, o que você fez? Bati. Não é aqui, sobe aqui comigo. Dá uma olhada na terra. Tá vendo a terra? Tá vendo a terra? Sim. Pois é. Você não vai entrar nela. Você não vai entrar nela. Não vai entrar. Porque você feriu o que eu mandei você falar. Você tocou no que eu mandei você falar. Deus vai tratar com alguém. Não se preocupe não. Se alguém tocou em você de maneira errada. Se alguém abusou da tua bondade de maneira errada. O Senhor está dizendo. Vem aqui. Você não pode parar a sua caminhada. Você não pode desanimar na fé. Levanta essa cabeça. Libera perdão. Libera perdão. E volta. Deus conhece a tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não para. O que ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. Se mandou. Nessa live eu te falar. Pega o que ele te entregou. Ele investiu em você. Volta para o mar. Lá é o teu lugar. Deus conhece a tua estrutura. Famílias. Já se perderam por causa de alguém. Não esquenta não. A fatura deles vai chegar. Deus vai resgatar. Aliás. Deus já está resgatando alguém. Ajoelha aí. Ajoelha aí na beira desse sofá. Ajoelha com o celular na mão. Tem ferida sangrando nessa live hoje. Mas o Senhor está mandando bálsamo de gileade. E está curando alguém aqui hoje. Esta palavra está direcionada. Tem endereço certo. E Deus está mandando eu dizer. Tem bálsamo de gileade descendo aqui. Hoje a unção de Deus está descendo aqui. Quem está doente hoje. Quem está doente hoje curado vai sair. Recebe esta graça. Recebe esta unção. Recebe o poder. Recebe a graça, irmão. Jesus está aqui. Vai tocar aí. Receba agora o braço do Espírito. Espírito aí. Recebe aí. Recebe aí. O bálsamo de gileade está descendo aí. Recebe. Abra o teu coração. Não fecha não, irmão. Tem cura hoje aqui. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está ajoelhada. Essa pessoa que está dizendo. Deus. Eu prometi para mim mesmo. Que nunca mais ia pisar numa igreja. Que eu ia ser crente dentro da minha casa. Ah, eu nunca mais ia acreditar em ninguém. Tem cura para você hoje. Tem um milagre descendo aí agora. E ele está restaurando a tua vida. Está restaurando. Resgatando a tua fé. Está resgatando a credibilidade em você. Está resgatando. Resgatando o teu amor pela obra do Senhor. Você sente saudade da casa do Senhor.